Quando o senhor assumiu o comentário no meio político, dizia que estava aí a grande oportunidade para fritar o médico Rui Carlos nas suas pretensões rumo ao Palácio Paranaguá. E hoje, num dia de festa, com várias autoridades, inclusive o secretário de Estado da Saúde, aqui prestigiando, entregando para a comunidade essa belíssima obra e mostrando que seriedade, competência e, acima de tudo, honestidade, o resultado chega. Que balanço você faz da obra? Eu, sinceramente, estou extremamente feliz. Eu estou feliz porque nós estamos conseguindo preencher a nossa própria expectativa. Porque a minha expectativa, você falou uma coisa aí absolutamente correta, ele é os inteiros, eu sou filho dessa terra, as pessoas que me amam, que gostam de mim, que me conhecem e querem meu bem, eles ficaram apavorados quando me foi dada a tarefa de assumir esse hospital. Mas eu digo, a gente que é filho daqui, eu sou médico, eu já fui funcionário dessa casa por 17 anos e eu carrego dentro de mim a esperança. Eu sempre carreguei a esperança de mudanças. Eu lutei uma vida pela... grande parte da minha vida eu lutei pela redemocratização do país. A luta das diretas já, eu já participava, eu não era político de mandato nem nada, mas eu achava como cidadão que eu tinha que lutar pela democracia no nosso país. Depois, lutei uma vida inteira para mudar a política na Bahia. Conseguimos, 16 anos atrás, com o Valdir, depois retomaram e foram mais 16 anos de luta, assim como lutamos para mudar o país. Cinco eleições com o presidente Lula, com a esperança, a certeza de que nós poderíamos fazer uma política diferenciada. E a política diferenciada é fazer exatamente o feijão com arroz. Mas, olha, se você ver, o que é que o povo quer? O povo quer que o seu cotidiano não seja atrapalhado, né? Então, são coisas simples. Quer dizer, o cidadão, o paciente, o homem, a mulher, a criança, ele apareceu, teve um acidente, um distúrbio. Isso é uma coisa que acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, é obrigação de ter um hospital servindo bem, né? E para liberar a pessoa, tocar sua vida, curar suas feridas, sanar seus males. E esse anexo aqui, ele era emblemático. Imagine você, 15 anos sem uma mão de cal no local que abriga pacientes psicóticos. Pacientes que não sabem o que estão fazendo. E por isso mesmo, tem que ser contidos por algum tempo. Até porque hoje não se faz mais unidade de psiquiatria para internamento como era. A pessoa morava no anexo, não. A pessoa que passa 5, 10, 15, 20 dias, um mês, o tempo que for necessário para tirar eles do surto psicótico. Porque a psiquiatria moderna, que é o desejo desse governo que está implementando, continuando, tem que fazer isso, é mundial isso, é acabar com sanatórios. Mas não podemos não ter nenhum. Aqui não é feito um trabalho de internamento, é feito um trabalho ambulatorial. Mas nós precisamos de ter enfermarias capazes e bem postadas para receber os que precisam ser internados. Então, essa foi a tarefa que nós fizemos com economia, com responsabilidade, com o mesmo dinheiro de 2006. Nós estamos resolvendo os problemas do hospital no seu dia a dia. E estamos fazendo obras como essa de mais de 100 mil reais, restaurando a dignidade daqueles que não podiam e não sabem nem se queixar, que são os alienados mentais. Essa é uma prova de que o respeito à dignidade e o amor ao próximo, ele impera nessa administração, impera no conceito de todos nós, dos meus companheiros de equipe, do Gustavo, do Jó, do Gil, de cada diretor de setor. Doutor Másio na urgência e emergência, doutor Ney na UTI, doutor Adalberto na clínica médica, doutor Délio no laboratório, enfim, a enfermeira Ilka cuidando da parte de enfermagem. Então, nós conseguimos juntar pessoas com esse compromisso, restaurar a dignidade, restaurar a confiança, restaurar a fé. Mas não é só a confiança e a fé em Deus. Nós precisamos, sobretudo, restaurar a dignidade e a confiança no ser humano.